Fala aí meus amigos e amigas, seja bem-vindo aqui no canal José Boa, o que acontece? Vou mostrar mais uma peça pra você aqui, ó Essa peça aqui, ela tem várias funções Ó, vou mostrar direitinho pra vocês aqui, ó Essa é pra você abrir lata de sardinha Essa é pra você abrir garrafa que vem com aquela, tipo, fazer uma simulação daquela garrafa de cerveja, por exemplo E serve pra várias funções também, entendeu? Vários tipos de lata que você precisar de faca, você vem com esse apoiador aqui, ó Só vem abrindo e esse negócio aqui também, ó, muito útil É isso aí, seja bem-vindo aqui no canal José Vrog, num short aqui no YouTube